Vem aí, diversão. É a Globo sempre em movimento. Janaína criou os filhos sozinha, no peito e na raça. Se acontecer alguma coisa com qualquer um de vocês dois, a minha vida acaba. Mãezona, ela ficou super preocupada quando os meninos entraram para a patotinha mágica. Eles vão poder ter uma educação que você não poderia dar pra eles nunca. O tempo passou e João ficou ainda mais parecido com a mãe. Calmo, responsável, bem diferente do Jerônimo. Eu não aguento mais esse cara. Mãe, o Jerônimo é egoísta. E se ele te envolver em alguma coisa séria, tu vai junto com ele, tu tá me entendendo? Dia 29, estreia sua nova novela da Sete, Verão 90.